Na porta dessa casa, a marca do sangue de um garoto de 12 anos, o Marcos Veniço da Silva Pessoa. Conversamos com essas duas mulheres. Uma é tia do Marcos, a outra é vizinha. Pegaram ele lá baleado, o pai dele levou ele para a UPA e lá na UPA ele já faleceu. O cara queria atirar no pai dele, porque ele defendeu o pai dele, para não matar. Este é o pai do Marcos. Ele estava vindo da unidade de pronto atendimento, UPA. Ele estava, eu mandei para o cimento, ele chegou aqui, aí o homem nos chamou para o lado de lá. E aí quando eu senti o tiro lá que eu olhei, aí quando fui saindo ali fora, ele ia caindo. Ele disse, ó pai, me atirar, que eu perguntei lá assim do outro lado, só que estava xeringando para cima. Mas não disse que foi que atirou? Não, disse não, ele não falou mais não. Informações de vizinhos aqui próximos disseram que o garoto de 12 anos, Marcos, ele estava nesta casa. Mesmo baleado, ele saiu andando, atingido, sangrando muito. E foi até sua casa, que fica onde está essa multidão. Três crianças estavam brincando na porta de uma casa e de repente saiu um disparo, atingiu essa criança, essa outra criança. O pai trouxe até a UPA, mas infelizmente ele já tinha perdido muito sangue e por outras casas também veio a obra. O pai trouxe até a UPA.